Música E aí galera, bem-vindo do meu vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft a série galera Lembrando que hoje é o segundo episódio de Minecraft a série E meu dedo entortou aqui na webcam Mas bom galera, esse é o segundo episódio que é o primeiro, foi um desafio grande pra conseguir essas Weak Blood Shards Vocês viram que no episódio passado a gente tinha 4 Mas como a gente tinha 4 A gente matou o Criminals, os Criminals, tudo no episódio passado explicando Foi uma batalha e tanta pra matar os Criminals E bom, eu tive que construir uma alta nível 4 Então eu tive que remover uma alta lá de cima, ali, lá de cima da minha casa E colocar aqui, vocês tão vendo aqui, essa alta nível 4, ela é maior Eu demorei bastante pra fazer esse Blood Run, que foi precisar de De muita pedra, preciso de 164, 128 parece, se não me engano, pedras Não, é, pedras, pedras, pedras Não, 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 não combustão Mas bom, a gente vai ter que fazer o seguinte Eu fiz, mas fiz as pedras vermelhas aqui, por isso que eu gastei um Weak Blood Shard Porque eu uso ela pra fazer essas pedras aqui, ó Esse Largestone Brickle, faz 32 E sobrou alguns e eu completei com esse buraquinho aqui, não sei porquê Mas ficou até bonitinho Bom, nosso atalho já tá nível 4, como vocês podem ver com o... O Divinência Estrício E aí eu vou ter que colocar isso aqui aqui dentro E a gente não pode parar com o dedo É o seguinte Vai precisar, ó Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui não, peraí Isso aqui, ó 4 mil de sangue 40 mil Cara, 40 mil E o nosso atalho, a capacidade dele é 10 mil Então vai ter que voltar em cheio e acabar 4 vezes E vai ser agora a nossa aventura Deixa eu encher logo o altar aqui no começo Deixa eu separar aqui Eu tenho que ter comida aqui do lado Ih, rapaz, eu dropei Eu dropei, eu dropei, eu dropei Cadê, cadê, cadê Cadê meu Weak Blood Shard? Weak Blood Shard Eu dropei meu Weak Blood Shard Como assim eu dropei ele? Como assim, galera? Uma massa no chão Eu dropei, como assim eu dropei o Weak Blood Shard? Confuso Peraí O Weak Blood Shard sumiu Que? Bom, galera Voltei na gravação e vi que ele tinha droppado aqui do lado Nossa, eu tava preocupado, hein Eu fiquei preocupado Minha pressão caiu de uma forma gigantesca Não, a comparação que eu faço De uma forma gigantesca Como se essa palavra existisse Essa frase Não faz sentido Mas bom Vamos droppar E ver como é essa aventura Deixa eu separar aqui Ok Vai Ok Vai, vai, vai Eu vou ter que ficar com a armada do Deadpool aqui Durante umas meia hora Meia hora, uns 15 minutos Porque eu não posso trair ele daqui Vai demorar bastante Eu tenho que aguardar Para ele criar um Master Orb Que é esse Caraca Peraí, calma Aqui Para criar esse Master Orb Ele daqui Que é o bem Bem, 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 bem Bem, bem É o melhor É um dos melhores, né Porque tem Orbs Tem os Orbs aqui Deixa eu mostrar aqui os Orbs Para vocês São esses aqui Eu já estou nisso aqui Eu vou para esse aqui Ainda falta mais Caraca Ih, vai acabar Volta Não acabou Não acabou Não acabou Volta Enche Calma Enche Enche Não acaba Não acaba Estou de olho Não pode acabar Isso Ó Tem o Eu tenho que fazer Eu estou nesse aqui Eu tenho que fazer Esse e esse ainda Faltam dois ainda Para acabar Não, peraí Esse aqui eu já fiz Esse é o primeiro Não, esse é o primeiro Para criativo Ah, tá Então eu vou botar mais um Só Para ficar Para ter o melhor Orbs de todos Para fazer os itens E tal Opa, consegui Boa, galera Fizemos o Master Blood Orb E com esse Orbs Eu ainda vou poder Multiplicar várias coisas E esse Orbs Também dá mais Como posso dizer Life Points É Tipo Me dá mais Life Points Do que eu tinha, né Antes Ai, meu Deus Eu caí Por exemplo Agora eu estou com quantos? Dez mil e setecentos Peraí, deixa eu usar uma vez Eu ganho mil Olha só Bom Fizeram nosso Querido altar Agora vamos Multiplicar os Wake Blood Shards Bom, galera Agora vamos multiplicar Nossos 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 Nosso Wake Blood Shard Que foi um item Que a gente demorou Para caramba Consegui A gente, tipo Não conseguia de jeito nenhum Por causa do bug Do Meat Hooks Tiraram o modo Do Meat Hooks E a gente não conseguia Dropar animais Eu tive que matar Criminals Para descobrir Que era o Criminals A nossa saída Agora vamos multiplicar Agora esse Wake Blood Shard Apesar dessa Master E de Embuited State Eu, se não me engano, tenho Algumas Embuited Aqui no baú Deixa eu vou aqui É Embuited Aqui no baú Aqui eu tenho três Beleza Vamos fazer aqui então O Master Orb E coloca um aqui Beleza Tenho mais cinco Mais seis Agora tenho um bastante Mais uma Beleza Agora tenho um onze Onze Wake Blood Shard O que é maravilha Para mim, né Vamos fazer até mais Vamos fazer mais um pouco Botar aqui o item Aqui Beleza Colocar aqui dentro E ele vai fazer sozinho O Embuited Tem que deixar ele aqui Por muito tempo Porque ele vai virar Um O Blank Stage Depois ele vai virar O Blank Stage Vai virar outro Desse Desse aqui O Blank Stage Vai virar outro Depois desse outro É que vai virar O Embuited Não sei o que Deixa eu ver se vai Ele demora muito Para fazer, né É, realmente Ele demora muito Para fazer Bom, galera Agora que a gente fez Esse Altar A gente tem que começar A invocação do demônio, né Fazer o Zito Para invocar o demônio Mas primeiro A gente tem que fazer Esse aqui, ó Esse Arcane Pedestral Pedestral Arcane Ele vai precisar de Obsidian E o Weak Blood Shard Eu já multipliquei Aqui o Weak Blood Shard Já Eu peguei aqui A Embuited Que estava carregando ali Já fez também Mais 18 E mais Mais 4 Não, mais 4 Dá quantas? Eu nem sei Mais 5 É, e vamos pegar aqui O Obsidian Cadê o Obsidian? Baú, 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 baú Aí, abriu 5 Eu vou precisar de 6 Peraí Eu tenho que pegar o Bastinho do Obsidian Baú, baú Aí, obrigado Aí, tem o Bastinho do Obsidian Baú, baú Olha o lag Rapaz Olha o lag Eu precisar de 6 Vamos lá 1 Tô com 7 Deixa eu botar aqui 6 Cadê, cadê? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Aí, boa 5 6 Ah, tá faltando aqui Ah, tá Aqui Aí, meu Deus 6 Arcane Pedestal Ah, vamos Já tem o Obsidian Já tem o Obsidian Já suficiente pra fazer Vamos colocar aqui o Wake Blood Shard Aqui no meio E o Bloco de Iron Beleza Agora temos o Arcane Plain Bom, a gente vai usar esse Pedestal Pra invocar Fazer um Fazer um Como pode dizer Um altar Pra invocar o demônio, né Então vamos fazer aqui Nesse espaço pequenininho aqui mesmo Aí não precisa colocar assim Bloco aleatório Não precisa colocar blocos aleatórios Vamos lá Colocar aqui É... Eu tenho que olhar na Wiki, né Que eu acabo esquecendo Deixa eu colocar aqui Fechar isso aqui de blocos Vamos ver a coisa mais feia do mundo, né Que eu já não faço coisa bonita, né Precisa colocar isso aqui no meio Precisa colocar um aqui Peraí Eu tenho que ver se é aqui Ou é ali Peraí É aqui mesmo Coloco um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Beleza Fizemos o altar Pra invocar O... O Tinhoso Bom Agora a gente vai precisar Do... Do... O Chame Chame 3 set A gente vai precisar De um Break Stand Obsidian E o item vermelhinho Aqui que eu tenho É... Da Orb, né Agora vamos aqui Pegar O... Ia... 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 Calma Beleza Precisamos aqui O Chame Chame Aqui Blaze Road Tem um Blaze Road no baú Ih, rapaz Olha o Leg Olha o Leg atacando Olha o Leg atacando Olha o Leg atacando A galera Beleza Blaze Road Preciso de um só Pedra normal Hum... Aqui Ih, rapaz Aqui Beleza Agora vamos precisar De Obsidian Obsidian Cadê a Obsidian? Aqui a Obsidian 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 Abaú 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 Aí Abaú Abaú Meu Deus Você viu Tá um pouco Tenso Obsidian Cadê a minha Obsidian Galera Peraí Vou fazer Do melhor jeito Possível, né Obsidian Marca Ok Boaú Ah, tem ali Tem ali Tem ali Dois Eu precisar de quantas? Alchemics Alchemics Cadê o item? Meu Deus Alchemics 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 Pera Eu vou fazer por aqui, ó U Olha só Eu sou um gênio Alchemics Ok Vou precisar de dois mesmo Aí, beleza Dá pra fazer Clica aqui Desmarca Ok Colocamos a Albizina aqui ao lado Isso aqui ao meio E isso aqui em cima Temos o Alchemics Esse item serve pra Meio que craftar Os itens do mod Entendeu, galera? Tipo, por exemplo A gente tem que fazer Os itens especiais E se a gente vai usar Isso aqui pra craftar Entendeu? Isso funciona meio Com negócios de poções Como você está vendo aqui Que é uma coisa bem estranha Parece um corpo humano Será que eu tenho que colocar A cabeça de alguém Galera O primeiro item Que temos que fazer É esse aqui, ó Esse Simple Cataxi Isso aqui É uma empresa de Suga Redstone Redstone Glowstone Dust Gunpowder E uma empresa do Desse Magician Do Magician Alguma coisa Do Master Blood Ih, caraca Eu dou o pé Volta, volta, volta Isso aí Volta, sim Ok Eu estou com medo Que meio que sacrifique o item Então vamos colocar isso aqui mesmo Uma empresa de Redstone De Isso aqui Pólvora E Sugar Fazendo certo? Fazendo certo sim Aí, foi Simple Cataxi Não sei o que Bom, fizemos esse item Pra que serve esse item? Vamos lá na week Ok, galera Esse episódio Tá meio Craftando, craftando, craftando É porque é assim mesmo Pra podermos invocar O anjo caído Invocar um demônio Que é um anjo caído Pra quem não sabe A história do demônio Lúcifer Que é um demônio lá É um anjo caído É uma história macabra mesmo Bom, agora temos que fazer O Sanctus 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 aqui O Sanctus Que precisamos de Glowstone Golden Nugget Ok E vidro Ok Eu acho que eu tenho na minha casa Deixa eu pegar aqui Vidro Golden Nugget É de boa de pegar Agora eu só tenho que ver A Glowstone Se realmente eu tenho E o lag também Tem que ver se ele é passar Né, lag? Servidor Ô, servidor Beleza Eu vou aqui andar E eu vou botar tudo Caraca Surgiu uma areia no meu inventário Tudo bem Vamos abrir a fornalha Fornalha, fornalha, fornalha Fornalha, fornalha Bom, galera Agora a gente vai ter que fazer O Sanctus A gente vai precisar Que vocês viram aqui Dos itens, né Deixa eu pegar essa Glowstone Que tava no meu baú Eu odeio, servidor, mano Ser do lagar É uma coisa tensa, né Obrigado, servidor Droppou a Glowstone já Eu escutei o barulho Entrando no inventário Bom, temos que abrir aqui agora E temos o vidro já Glowstone aqui Glowstone aqui Beleza É, pepita É, vidro Isso aqui, isso aqui Vidro E Magícia Beleza Agora a gente tem que esperar Vai Por favor, funciona Beleza Fizendo o Sanctus Sanctus é um dos hits Que a gente tem que colocar aqui no pedestal Pra invocar o anjo caído lá Das trevas, não sei o que E E a gente precisa também de outros hits Como o Terraish Tem 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 um que é isso aqui O Tenebrai E tem um Terrai Esse aqui também E alguns outros itens Outros Sanctus também Eu vou te fazer esses itens em off Que no próximo episódio Vai estar tudo pronto Pra invocar o demônio Ok, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tá meio que um tutorial De como invocar o demônio Mas se você tiver O modo de pegar Do Minecraft série É só baixar e invocar O demônio Se você quiser Então é isso, galera Valeu Beijos E até Móis Fui Tchau 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 Tchau